Estamos nós com a coisa que eu menos gosto que é carregar peso, viu? Carregar peso, mas não tem jeito. Quando vim do Brasil, vim carregado. Foi tirado de mim a maioria das minhas coisas. Mas olha aí, ó. Olha aí. E olha que armada que eu fiz aqui, ó. Porque eu precisava equilibrar o peso, né? Olha isso. É mole, é o que mais? Eu não consigo me livrar desses fardos que o Criador me liberta, né? Dessa coisa de tanto carregar peso durante tantos anos, né? E eu tô aqui, ó. Estação da Cúria. É, Nadia. Belíssimo paraíso. Depois de quatro meses, lá vai eu de novo. Com toda essa tralha. Toda essa tralha aí, né? É mole ou quer mais, pessoal? Como que eu faço pra não carregar tanta coisa, meu senhor? Eu fico dois dias no lugar e aí vem. Acumula, né? É um negócio, pessoal. Eu tô indo aqui, pessoal. Não sei se os caras vão permitir que eu entre com isso tudo aqui dentro do trem, né? Tô aqui nessa dúvida, né? Vou aqui pra Coimbra. De Coimbra, mais quatro horas pra Lisboa. Coração bate forte, pessoal. Porque a polícia aqui está de greve, né? Ou alguma coisa assim, paralisada. E a questão da violência aumentou muito, né? Inclusive um senhor idoso, de 81 anos, saiu com o seu doguinho pra passear com ele. Veio um desses bichos, né? E tirou a vida do senhor aqui, né? Aqui em Portugal. Você entendeu? Tá um negócio... Um brasileiro foi assaltado ontem, anteontem, aliás. Dia antes de ontem, né? Lá em Lisboa. Pelo Angelino, pessoal. Esse pessoal da Angélia. Essa galerinha da Angélia. Tá pondo aqui. Portugal numa situação muito ruim. Aí, o que acontece? Eles fazem a coisa errada, né? E aí, quem leva a culpa é a comunidade brasileira. Entendeu? A comunidade brasileira. Não que não tenha, né? Malfazejo vindo aí da América Latina. O Brasil, nós sabemos a situação do Brasil. Mas, aqui não é só brasileiros. Os angelinos. E aí, eu convoco, né? Os meus compatriotas brasileiros. Que estejam porventura assistindo essa live. Compatilho isso aqui. Pra que nós, brasileiros, possamos nos unir, né? Para ajudar Portugal. Porque aqui é nosso lar. Aqui é o meu lar. Eu já tô aqui passeando em Portugal há 30 anos. Eu tenho 53 anos. Parte da minha vida, eu venho visitando Portugal. Em 97. Faz as contas. Então, nós precisamos proteger esse lugar maravilhoso chamado Portugal, Brasil. Entendeu? Porque não vamos deixar esses... Esses... É... Não vou falar o nome aqui. Entrar aqui em Portugal e causar. Como estão causando na França, né? Não vamos deixar. Então, vamos nos unir. Porque eles fazem M. Crimes. E nós, brasileiros, levamos a culpa. Você entendeu? Tá. Tem um cara aí que é... Entendeu? Que você viu que é lá daquelas áreas. Você tá fazendo errado, pessoal? Dá um jeito. Resolve. Entendeu? Comunidade brasileira. Vamos nos unir. Porque nós estamos levando a culpa de algo que nós não estamos fazendo. Com exceção de alguns. Sei que tem muitos brasileiros que nós também vamos ficar de olho. Precisamos ficar de olho nessa gente que vem do Brasil pra armar aqui. Não é? Aqui não é a casa da mãe Joana. Entendeu? Então, nesse momento que a polícia está com dificuldades de pôr essa gente no lugar delas, nós, brasileiros, precisamos ajudar Portugal. Entendeu? São nossos irmãos aqui e agora. Quem está aqui, que já está aqui como eu há 30 anos, aqui é a nossa casa. Aqui é o nosso país. Precisamos amar esse país. Entendeu?